Olá pessoal, sou a Valise Caetano, professora e pesquisadora na área de saúde e hoje nós estamos completando o nosso quarto dia de jejum prolongado e já é o nosso terceiro dia de jejum prolongado. Bom pessoal, meu nome é Rivaldo e este é o nosso terceiro jejum forte, saudável, sem necessidade de comer, já é o quarto dia. Enfim, a minha esposa vai falar para vocês aí essa jornada que é não comer a cada três horas e não morrer por isso. Exatamente. Bom gente, o que acontece? Já há muito tempo, já há muitos anos eu tenho sentido um cansaço enorme, uma exaustão inexplicada. Um cansaço que eu não entendi o porquê. Mesmo dormindo várias horas à noite, eu não acordava disposta para iniciar um novo dia, cheio de energia para as atividades cotidianas. E por um tempo eu cheguei a achar que esse cansaço extremo fosse em decorrência da minha rotina, que sempre foi muito puxada. Eu trabalhava no Instituto de Pesquisa, coordenando uma equipe em pesquisas de campo e eu estava com níveis de estresse muito, muito elevados na época e eu sempre associava o meu cansaço extremo a essa rotina, a essa rotina tão puxada, enfim. E chegou um momento em 2016, no primeiro semestre de 2016, em que a minha carga horária nesse local, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, a minha carga horária foi reduzida. E eu pensei, bom, agora que eu tenho mais tempo, eu vou treinar firme o Karatê para fazer meu exame para quarto dan em Karatê. Por quê? Na verdade, eu já fui atleta, já fui campeã brasileira pela SEI Wokan, já fui vice-campeã brasileira pela CBK, Confederação Brasileira de Karatê. Então, eu pratico o Karatê há mais de 20 anos e eu desejava continuar. E naquele momento, em 2016, eu vi essa possibilidade de retomar aos treinamentos e treinar firme ao longo do ano para fazer o exame para o meu quarto dan, faixa preta, quarto dan em dezembro de 2016. E aí, eu voltei a treinar e sendo que eu me deparei com uma situação muito ruim, muito impotente, porque o dia que eu treinava, um dia, eu ficava, eu tinha sérias de recaídas, sem energia, para nada, nem para lavar uma louça, nem para ter vontade de me levantar e me alimentar. Então, eu ficava por três ou quatro dias seguidos, arriada, ou na cama, ou no sofá. O máximo que eu fazia era trabalhar no computador, no sofá mesmo. Muitas vezes eu fiz meus trabalhos no meu netbook, largada, recaída no sofá, porque eu não tinha energia para sentar à frente do meu computador de mesa, não tinha energia para fazer nada em pé, enfim. Então, era uma fraqueza, uma exaustão extrema e sem um porquê. Na época, como pesquisadora, eu tinha a possibilidade de trabalhar em casa, no meu computador. E do meu computador mesmo, diariamente trabalhava e mandava todos os materiais, todos os arquivos, demandas, para os demais membros da nossa equipe de pesquisa. E mesmo assim, mesmo estando em casa e trabalhando em casa, não tendo que ir para o Rio todo dia, como eu fazia anteriormente, mesmo assim, eu continuava muito cansada. E esse cansaço eu senti mais quando eu voltei a treinar Karatê. Então, quando eu treinava um dia, eu ficava de três a quatro dias nessa situação de cama, de estar sem energia para nada. E nas vezes em que eu treinei por dois dias consecutivos, eu já cheguei a ficar sete dias, assim, arreada na cama, sem energia para nada, sem forças para levantar e, como eu falei, pegar um copo de água. E ninguém sabia disso. Minhas chefes não sabiam, meus pais não sabiam, meu sesei, meu professor de Karatê não sabia disso. E meu marido acompanhou tudo. Então, assim, não era apenas fraqueza, mas eu sentia uma angústia, uma sensação de impotência, uma... Era... Enfim, era algo meio indescritível. Mas era muito ruim, muito ruim mesmo que eu sentia. E, além da fraqueza física, a minha mente, a minha memória também estava um tanto prejudicada. Eu sempre tive uma memória muito boa e, naquele ano, em 2016, eu percebi que ela estava muito debilitada. Eu não conseguia reter as mínimas coisas e eu tinha muita insônia, tinha muita angústia. Por mais que eu dormisse tantas horas à noite, 8, 9, até 10 horas à noite, eu acordava com muita fraqueza, com fraqueza física e baixa clareza mental. Então, assim, foi um momento bem difícil e foi quando eu, eu e meu marido, que o tempo todo esteve ali comigo, me apoiando, me ajudando, enfim, e se deu conta de que também eu tinha, de fato, uma doença. Então, nesse momento, nós vimos que algo de muito errado acontecia na minha vida, no meu corpo, no meu organismo. Então, a partir daí, de junho de 2016, realmente nos demos conta de que eu tinha um problema muito sério de saúde. E, nessa época, nós resolvemos investigar, eu sou pesquisadora em saúde e eu já tinha anteriormente ido a vários médicos, nenhum, nenhum soube dizer o que eu tinha. E, naquele momento, com a minha carga horária de trabalho reduzida, eu pude investigar o meu próprio caso, eu pude dar tempo para a minha saúde. E aí, pesquisa vai, pesquisa vem, artigo daqui, livro dali, internet, YouTube, eu achei pela internet o Eduardo Coraça. E, ele falava a respeito do jejum. E, naquele mesmo ano, um biólogo japonês também tinha ganhado o Prêmio Nobel a respeito do autojejum como forma de autofagia, que é um momento em que nossas células se reestruturam. Então... Isso, o Prêmio Nobel em Medicina, né? O japonês. Isso, sim, foi o Prêmio Nobel em Medicina, apesar dele ser biólogo, sim. E aí, eu comecei a pesquisar sobre isso, o meu marido, o Rivaldo, também, ele achava artigos e me enviava para eu ler, eu lia todos eles. E, pelo Eduardo Coraça, pelo vídeo dele, é que nós tentamos firmeza em iniciar o nosso primeiro jejum prolongado. Então, inicialmente, nós começamos, em setembro de 2016, com o jejum intermitente. No dia a dia, nós somos adeptos hoje ao jejum intermitente e também ao jejum prolongado, o jejum curativo. Mas, o nosso primeiro jejum curativo, que foi em dezembro de 2016, foi a partir de todas as informações que o Eduardo Coraça colocou em um dos seus vídeos. Jesus, ele fez um jejum de 24 dias e ele relatou esse seu jejum, né, amor? A partir daí, a gente viu que não iríamos morrer, né? Que não iríamos morrer com o jejum, né? Com o jejum, né? Com a medicinência alimentar. E a gente, então, decidimos, depois de Natal, depois de passar as ceias de Natal, cada família, no dia seguinte, dia 26 de dezembro, nós iniciamos o nosso primeiro jejum curativo, no dia 26 de dezembro de 2016. E, interessante que, assim, nós ficamos por 15 dias seguidos sem nos alimentar. Só de água. É, somente a base de água, né? Água e sol. Água e sol. Mas, é... e nós passamos o Réveillon em casa, juntos, sem nos alimentar. A base também de água, apenas. E as pessoas, assim, não acreditam, né? Nós até tiramos fotos, brindando com as taças... Com água. É, com água. E foi um momento também maravilhoso. Foi um Réveillon totalmente diferente dos nossos anteriores. Nem outros, né? Mas, sim, foi muito bom. E nós sabíamos que nós estávamos propiciando a autocura ao nosso organismo. Porque o jejum... o jejum é um descanso fisiológico que se dá ao próprio organismo. Então, a ideia é que nesse jejum ocorra a desintoxicação do nosso organismo e a própria autocura, a própria... a restauração celular. Nosso organismo é muito inteligente, né? Então, ele próprio é capaz de se regenerar. Através dos vídeos do Coraça que a gente, né, teve a confiança e entendimento disso, na realidade. Foi. A gente começou a acompanhar, seguir o Coraça na internet, né? E a gente falou, ó, vamos fazer, né? Vamos nos ajudar e... O primeiro jejum foi muito medo, né? A gente, toda hora, aferindo a pressão, né? Aferindo a pressão, né? A ver se tá vivo, né? No meio da noite acordar e aí, tá vivo? Tá vivo, tá vivo. Vamos lá, vamos continuar. E a gente foi, né? Dá pra seguir, dá. Dá pra seguir. E a gente foi, então... Diariamente. Diariamente e graças a Deus estamos aqui, né? Nosso terceiro jejum. Vivos. Vivos. Quarto dia, mas é o terceiro jejum prolongado. É verdade, aham. E a partir do primeiro jejum, eu já senti uma diferença enorme com relação à minha saúde. Eu continuei investigando na época o que era e pouco depois eu descobri, por diagnóstico e tudo, por exames laboratoriais, a causa do meu problema. Na verdade, eu tenho fadiga crônica. Eu tenho síndrome da fadiga crônica. É uma... é um problema. É uma patologia onde, com muita facilidade, eu me canso. Qualquer coisa que eu faça, se eu mudar minha rotina, isso vai gerar alterações hormonais no meu organismo que vão me deixar exausta muito rapidamente. Então, é... um modo... um dos modos como eu estou tratando a minha síndrome da fadiga crônica é a partir do jejum curativo. Outra coisa importante, né, que eu vou falar para os companheiros, né, para os maridos e esposas, enfim, os companheiros, é que se o companheiro estiver com esse cansaço, não é frescura, não é preguiça, não é, né, que muita gente fala que é isso, né, que é... Na verdade, é uma doença, só que é uma doença silenciosa e que realmente precisa tratar, precisa... Então, é importante que o companheiro, companheira que está aí assistindo, possa ajudar, inclusive no jejum, né. Você imagina você... teu companheiro ou companheira que ele vai fazer o jejum, que sabe que vai se curar, vai se tratar com isso, e o outro não aceita, vai feitar um bife ou vai comer uma... uma fruta, enfim, como é que fica, né, quer dizer, a pessoa que está fazendo jejum não consegue levar adiante porque não tem esse apoio. Então, é importante que esse recado seja dado, né, o apoio de quem está na mesma casa, porque não é frescura, não é preguiça. É verdade. Então, o Rivaldo realmente contou duas coisas muito importantes. Uma, é a compreensão do cônjuge em relação à condição de saúde, né, daquela pessoa, porque eu ficava tão cansada, gente. Eu até trabalhava no computador, o dia inteiro eu conseguia, mas eu não conseguia ficar em pé e lavar uma louça e fazer uma comida e dar uma limpeza na casa. Eu não tinha essa energia. Então, eu ficava sentada o dia inteiro trabalhando e tudo, mas em pé, sair da rotina, ir no mercado, ir no hortifruti. Eu, quando chegava, chegava muito cansada e no dia seguinte, né, Moura, eu ficava arreada, arreada e com muita dor muscular. Inclusive, nessa fase, né, ela começava a chorar, chorava com nada, chorava, dava crises de choro e de angústia, além do normal. Então, assim, nos últimos meses a gente foi, né, psiquiatra, falava que ela estava com depressão. Você imagina, ficar dependente de medicamento, de depressão o resto da vida, né, para um diagnóstico que ainda não tem, sim. Incorreto. Incorreto. Sim, exatamente. E, realmente, nessa época, eu ficava com a minha... Existem várias causas para a fadiga crônica. A causa da minha fadiga crônica é a exaustão adrenal, também chamada de encéfalo-melite-biálgica. E, nesses momentos de recaída, realmente a pessoa se sente muito deprimida, muito angustiada, além da fraqueza extrema, além de dores musculares. Então, assim, quando eu ia no Hortifruti, voltava com uma sacolinha na mão, no dia seguinte, meus braços todos estavam doloridos e as pernas também, corpo todo. Então, voltando ao Karatê, quando eu treinava um dia, por três ou quatro dias, eu estava riada na cama com muitas dores musculares e sem energia para nada. Inclusive, ela fez o quarto dan do Karatê, nesse sistema, né? Eu levava, ela levava até o treino, ela treinava um domingo, um sábado, e ficava a semana inteira jogada no sofá e na cama. Aí, conseguia se recuperar, sábado domingo, ia de novo no treino. Então, foi, ela conseguiu o quarto dan dela nesse esquema de dois, três meses. Nesse esquema de, que ela queria o quarto dan e o preço era ficar a semana inteira arreada. E o jejum, é, 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 a gente, a cara, é o nosso terceiro jejum. A cada jejum que a gente faz, a gente se sente maior, a gente se sente mais vitalizado e ela está sofrendo, ela está sentindo o reflexo, né, da cura, né? Hoje, ela está outra pessoa. Exatamente, exatamente. É, e o jejum, e por isso nós estamos aqui, inclusive, na casa do Cuaraça. Dando o seu cuimento. Aliás, eu gostei muito do ambiente aí, se vocês conhecem, mas, muito agradável. Parabéns ao Cuaraça aí pela estrutura aí, que está muito legal mesmo. Parabéns. É, fiquei muito feliz, eles entraram em contato para, na verdade, adquirir alguns livros, eu não sabia da história, então eles chegaram aqui, começaram a me contar a história, eu falei, pô, eu tenho que gravar com eles, eu tenho que mostrar a mensagem deles. Primeiro, porque é uma patologia que a gente não tem muitos dados em relação ao jejum, mas a gente sabe, como o próprio longo público, um artigo, jejuar induz regeneração múltipla dos sistemas. Então, todos os sistemas vão estar ficando mais saudáveis durante o jejum. Seja que você não consiga reverter 100% a patologia, dependendo da cronicidade, da evolução, da idade, vários fatores. Mas, ainda assim, você vai estar regenerando todos os outros sistemas. E aquele sistema que também está sendo constantemente danificado, né? Está mais patológico, digamos assim. E, por outro lado, é legal também dela ser uma pesquisadora, ela está na área de saúde. E, por outro lado, o apoio do marido, que é realmente uma mudança grande. Eles não só adotaram o jejum, mas eles levam uma dieta primariamente crua, né? Muita fruta, muito vegetal. Tiveram uma mudança alimentar, falaram que jogaram tudo dentro de casa fora, doaram as coisas. Então, é um exemplo vivo. É muito legal mostrar isso, porque eu sou tirado como um louco, né? Um servista que recomenda, que fala sobre jejum, etc. Então, são dois fatores muito legais a serem mostrados. E a outra é, eu só tenho que enfatizar no final do vídeo, jejum é uma adaptação biológica. É benéfico. A gente tem inúmeros de pesquisa em animais, em casos clínicos de higienistas ao longo desses últimos 200 anos. Tem muito dado. Entretanto, é para ser conduzido de forma responsável dentro de uma instituição medicamente supervisionada e higienista. É o que eu recomendo como profissional, depois de estar no meio há 11 anos também, ter feito jejum, ter estudado. Eu recomendo, eu publiquei um vídeo mostrando o True North Health Center, um local onde tem vários médicos veganos principais em publicação de pesquisas, etc. Eles mostraram, publicaram até uma pesquisa agora no British Medical Journal, mostrando a reversão de um linfoma, né? De um câncer que não tem cura perante a medicina. Então, é uma coisa muito importante, só que é para ser feito de forma responsável. Então, eu não recomendo jejum sem supervisão. Você tem que procurar seu profissional da área de saúde, tem que estar sendo medicamente supervisionado, mas a gente já tem bastante dado clínico, que é literalmente, como eu botei no livro, a cirurgia, o jejum higienista é a cirurgia da natureza. É a forma que ela literalmente regenera o organismo. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na aula direta do site e do blog, fica ligado nos nossos cursos, setias, palestras, livros. Leu o jejum higienista, se você não leu, eu acho que eu resumi todos os principais profissionais, tudo que a gente há de 200 anos na Renalte, na literatura médica e na literatura higienista, em um livro só. E muita, mas muita saúde frugal, e parabéns para vocês dois. E feliz por botarem, sabe, se botarem como exemplo, quererem aparecer e quererem levar o que literalmente está curando vocês para outras pessoas. A gente que agradece aí pela nossa contribuição a eles, porque esse trabalho gratuito que você tem aí na internet, que ajuda milhares de pessoas, enfim, a gente que agradece. Tá bom? É um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho